O fogo está a fumar. Eu vou pegar. Levanta a menina. Vai vir para fora. Levanta. Levanta a menina. Eu furei com pistola. Deu certo? Deu certo? Deu. Só não estou agora no momento que estou grávida. Eu retirei agora no final da gravidez. Está me incomodando. Vai vir para fora. Mas vai doer? Estou sentindo a língua. Não, você vai sentir. Não tem como você não sentir. Pode ficar tranquilo. Não, não. Pode ficar tranquilo. Depois vai até dar risada. Depois de ficar ficando com isso tudo. Pode ficar tranquilo. Bota a língua para fora. Levanta a língua. Faz coisas. Não, você vai babar. Levanta a língua. Você vai dar risada. Você vai dar risada. Não, você vai dar risada. Bate ninguém pra fora Vou fechar o olho na hora Bate ninguém pra fora Não perda meu amor não Calma Já foi Doeu? Falei com você Tenta fora Agora é cuidar né? Isso Agora eu começo Evita de comer comida remosa Tranquilo Então não Olha só Só me diz uma coisa Você acha que é uma boa Ele tomar um anti-inflamatório? Pode ser Pode tomar um anti-inflamatório Se eu curar Agora De duas em duas horas Pegar uma pedrinha de gelo E colocar dentro da boca O que acontece? O gelo vai dar cicatrizar O gelo vai dar cicatrizar